Desarquivo é uma ferramenta que pesquisa por entidades no arquivo.pt. Neste caso, a entidade é uma pessoa, Amália Rodrigues. Há informação sobre Amália Rodrigues e outras pessoas relacionadas. Eu vou selecionar uma figura relacionada com Amália Rodrigues, Alan Ullmann, e ver se o arquivo tem notícias ou dados, informação sobre o que o procuro. Aqui está uma notícia do Jornal Público sobre o Alan Ullmann.